E chegamos a mais uma aula agora trabalhando as questões de concordância nominal. Vimos a parte teórica, trabalhamos aqui diversas regras e casos especiais, como você sabe, e agora vamos aplicar tudo isso. Vamos lá, então. Está aqui nossa aula questões da VUNESP, lógico. Como é que isso é cobrado, hein? Professor, será que realmente as regras que nós trabalhamos, elas são efetivamente cobradas? Vamos ver, então. E a nossa primeira questão é a questão de 2020 para técnico previdenciário pela VUNESP. A cenária alternativa em que a concordância está em conformidade com a norma padrão. Então, aqui nós temos a letra A. Parcela expressiva das pessoas ocupada está na informalidade. É a parcela das pessoas ocupadas. Não, parcela expressiva das pessoas ocupadas. Ocupadas se refere a pessoas, né? Não diretamente a parcela. Segundo o IBGE. Então, aqui já encontramos o equívoco. Foi criada bastante... Oh, coisa feia, hein? Bastantes vagas foram criadas. Aqui dá uma misturadinha de leve concordância verbal e nominal. Então, foram criadas bastantes vagas, muitas vagas. Vamos aceitar aqui, olha. No período de 12 meses até agosto. Mas precárias na maioria. É bom ao país a queda lenta da taxa de desemprego. Olha aqui o é bom, é necessário, é preciso. É bom ao país a queda? Não. É boa ao país a queda? Ou, é bom ao país queda lenta? O artigo aqui, então, determina que tenhamos que ter a flexão do adjetivo bom para é boa. Tá? Então, aqui de 11,8% em julho e agosto de 2019. Houve pouca... Houve pouca oscilação. Está bem tranquilo de perceber, né? Esse pouco aqui não é adverbo. Está modificando a oscilação. Logo, isso aqui é um pronome indefinido, né? Houve pouca oscilação na taxa de desemprego que atinge... Essa oscilação atinge 2,6 milhões de brasileiros. E a meia-verdade na análise do resultado mais positivo para setembro de 2013. Meia-verdade. Verdade ainda a ser esclarecida, não está muito legal. É a letra E a nossa resposta. Percebeu, então? Então, um por um, para que você perceba as diferentes formas em que isso aqui é cobrado. Vamos lá, então, para a questão 2. Uma questão de 2018. Agente policial. A concordância nominal está de acordo com a norma padrão? Hein? Combinação entre sucesso profissional e lazer deve ser transformada em propósito de vida. Tudo bem aqui, combinação aqui é feminina, transformada também. Qual é o equívoco aqui? Nenhum. Esse é o nosso gabarito, nossa resposta. Sucesso e diversão são compatíveis. Olha aqui, olha. O adjetivo tem que concordar aqui com o substantivo composto, né? Então, o adjetivo aqui é o predicativo do sujeito e concorda normalmente. Aliás, trabalho sem diversão pode levar ao adoecimento. Preocupado em conquistar a estabilidade financeira, nós, opa, nós preocupados em conquistar. Acabamos não dando atenção ao lazer. Então, lá na letra B de bola, são compatíveis e aqui preocupados. É extremamente necessário a dedicação? Não. A dedicação é necessária. Ou vamos dizer que é extremamente necessário dedicação, ou que é extremamente necessária a dedicação de algumas horas na semana ao convívio social. Isso é importante, hein? Ainda são muito escassos, em comparação com o tempo de trabalho, os momentos de diversão. Então, qual é o sujeito aqui? Os momentos de diversão ainda são muito escassos. Houve a inversão aqui da frase. É que você tem que estar antenado, ligado nessas diversões. Senão, você pode perder sua questão. Fique atento. Vamos à questão 3 aqui, também de 2018, de papiloscopista policial. Assinale a alternativa que atende a norma padrão de concordância nominal. Considerado o alto índice da inflação, O rendimento médio do país não passou de R$ 2.169,00 mensais, equivalente ao mesmo período de 2017. O que é que temos de erro aqui, então? Nada. Então, esse equivalente aqui se refere ao índice. Esse índice é equivalente ao do mesmo período de 2017. Isso aqui está corretíssimo. Letra A é nosso gabarito. Letra B. As atividades econômicas no início deste ano têm, opa, joinha, consciência de complexo, se mostrado em geral fraca. Não. As atividades têm se mostrado fracas, dados os indicadores do mundo do emprego. Tudo certinho. E esse adjetivo aqui, ele está indevido. Os indicadores de confiança econômica utilizados na pesquisa detectaram um ligeiro aumento do pessimismo em relação aos próximos meses. Os indicadores de confiança econômica utilizados. Utilizado aqui é um adjetivo, tem que ficar no plural, concordando com o nome. Indicadores. Bastantes dúvidas. Já percebemos aqui, troca o bastante por muito, se o muito variar. O bastante também tem que variar. Você já entendeu isso? Já notou isso? Então, bastantes dúvidas, muitas dúvidas, várias dúvidas em torno da força, da persistência, da retomada, do crescimento econômico, se acentuaram com dados do IBGE. Então, bastantes dúvidas. E a letra S está incorreta. Em que parte permanece precária a oferta de empregos? A oferta permanece precária. Show de bola. Os quais, em muitos casos, opa, essa oferta, a qual, ou os quais. É, eu posso colocar a qual retomando oferta, ou os quais retomando empregos. Tudo bem. Em muitos casos, caracterizam-se por serem informais. Esses empregos informais ou a oferta informal. Então, se retomar a oferta, é a qual? A qual caracteriza-se por ser informal e mal remunerada, mas retomando empregos, os quais, em muitos casos, caracterizam-se por serem informais, por serem mesmo, tá? O verbo se flexiona em português, o verbo do infinitivo, chama-se infinitivo flexionado, por serem informais e mal remunerados, esses empregos. Então, aqui está a letra A, confirmadíssima. E agora, nós vamos passar para uma outra dimensão. Observe aqui, olha lá. Olha lá. Observe aqui, então, comigo, hein? X estudão do tio Maze, é, é. Uma professora, isso aqui está parecendo mais um X infarto, hein? É, é. Quem que é o X estudão do tio Maze? É a concordância nominal com o acréscimo de concordância verbal e uma deliciosa camada de pegadinhas da VUNESP. É, sério. Agora, eu separei para vocês o que nós mais temos na VUNESP, que são as questões que agregam tanto as regras de concordância verbal quanto as regras de concordância nominal. Está pronto? Está preparado? Não. Fique com fome agora não. Vai estudar. Concentra. Para testar sua concentração aqui na aula. Não dê pauta para pedir lanche não. Para com isso. Toma vergonha e vai estudar. Vamos lá. Junto comigo aqui. Prefeitura de Morro Agudo, São Paulo. Agente de Contorno de Zoanóis 2020. A concordância entre as palavras obedece a norma padrão da língua portuguesa em. Então, aqui é tudo. Muitos casais, depois de certo tempo, demonstram um pouco o carinho. Aqui, então, é concordância verbal. Está errada a questão, a alternativa, né? Porque faltou aqui o plural do verbo demonstrar que deve concordar na terceira pessoa do plural com muitos casais. Sujeito. A filha ficava meia. Que isso? Daqui para cá ela está decepcionada e daqui para cá está eufórica, está feliz? Não! Ela ficava um pouco. Toda vez que meio equivaler a um pouco é invariável, pois é advérbio. Então, a filha ficava meio decepcionada ao ver os pais se desrespeitarem. Percebeu, então? Concordância nominal aqui de meia para meio e o verbo aqui desrespeitarem, concordância verbal. Os inícios de romance geralmente são. Os inícios são vividos com muito respeito. Algumas esposas sequer dizem obrigado. Horrível isso aqui. Quando os maridos trazem flores. O que é isso? As mulheres, as esposas, é claro que agradecem, né? Estão educadas, são sensíveis, né? Isso aqui é algo fictício, tá? Algumas esposas sequer dizem obrigadas. Tem que concordar com a pessoa. Ela diz obrigada, elas dizem obrigadas. Nós já vimos isso, não é? Vamos lá, então. Algumas esposas sequer dizem obrigadas. E existem relações em que o cuidado e o respeito permanecem perfeito. Livre isso aqui, letra E, nosso gabarito, nossa resposta. Show de bola. Percebeu, então? Vamos à questão 2, que temos bastante coisa para trabalhar aqui. Ou bastantes coisas, né? Assinale a alternativa em que a concordância verbal e nominal, as duas coisas aqui também, está de acordo com a norma padrão. Então, hoje, 6,5% do mercado livreiro dos Estados Unidos estão ocupados pelos audiobooks. Perfeito, a letra E aqui não tem erro nenhum. Concorda com o numeral da porcentagem. Show? Vamos encontrar os equívocos das demais opções? Nascido fora do Brasil como ferramenta de inclusão social, está desembarcando no Brasil a febre do livro para ser ouvida. O que é isso? Nascida, a febre do livro para ser ouvido. Então, corrigindo, nascida fora do Brasil como ferramenta de inclusão social, está desembarcando no Brasil a febre do livro. Essa febre nasceu fora do Brasil para ser ouvido. Então, o livro que vai ser ouvido, não a febre, né? E quem nasceu foi a febre, segundo o texto aqui. Ok? Então, temos equívocos aqui, dois. Foi constatado que os Estados Unidos respondem, opa, que os Estados Unidos respondem, ou que Estados Unidos respondem. Se há um artigo aqui, é o chamado sujeito aparente, está lembrado? Então, aqui, se o nome do lugar ou o nome da obra artística for no plural, se colocarmos o artigo antes, tem que estar no plural, tá? Então, vamos lá. Foi constatado que os Estados Unidos respondem, atualmente, pela grande produção de audiobooks. Fazem anos, não dá. Não devem fazer, indica no tempo passado, é verbo em pessoal. Então, faz um ano, faz dois, faz dez. Faz anos que tem sido gravado em discos de vinil para serem escutados. Faz anos que tem sido gravados em discos de vinil para serem escutados. Então, aqui, tem sido gravados com acento circunflex nesse verbo ter. Há várias décadas, a inclusão dos deficientes visuais no mundo dos livros vem sendo feita. Que horrível isso aqui, né? Essa concordância aqui. Há várias décadas, a inclusão dos deficientes visuais no mundo dos livros vem sendo feita. Essa inclusão vem sendo feita. A inclusão dos deficientes visuais. Tem que concordar com inclusão, que é feminino singular. Olha lá, compreendeu, então? Vamos à questão número 3, para médico cardiologista. Nível superior. Assinar a alternativa redigida segundo a norma padrão de concordância. Olha lá o anexo, olha. Eu falei que cai bastante. Anexo segue a proposta que contempla, no âmbito da reforma tributária, mais de uma mudança que se consideram indispensáveis. Mais de uma mudança, mais de uma. Concorda com o numeral. Mais de uma mudança que se considera indispensável. Percebeu? A gente não notou isso aqui, tá? E, aliás, eu até aconselho que você nem ouça a minha explicação. Tente resolver você primeiro. Eu deveria ter dito isso lá no comecinho, né? Mas tente resolver você sozinho e depois ouça a sua explicação. Para não se influenciar. Você vai treinando. Isso aqui é assunto muito importante na VUNESP. Então vamos. Está sendo discutido as atuais normas de direito? Não. As atuais normas de direito tributário estão sendo discutidas por comissão do legislativo federal. que esse legislativo que a julga complexa. A comissão julga complexa. Então, corrija aqui, ó. Está sendo discutida... Estão sendo discutidas as atuais normas de direito tributário por comissão do legislativo federal que as julga. Ou seja, o legislativo julga essas normas atuais complexas. Percebeu? Dado a diversidade, não. Isso aqui é verbo no participa. Ele vai funcionar como se fosse um é bom, é necessário, é preciso. Então, dada a diversidade, ou dado diversidade, ou dada a diversidade de entendimentos acerca da melhor solução, As discussões têm-se, com acento circunflexo aqui, nesse verbo ter diferencial, prolongado até meio-dia e meia, meia hora. Não meio-dia e meio, né? Falta ainda muitos dias. Não, um dia falta. Olha aqui a inversão do sujeito. Muitos dias ainda faltam para o encerramento dos debates que devem levar à elaboração de um projeto de lei. E aí, finalmente, chegamos à última alternativa que deve ser correta, né? As próprias autoridades criticam as leis tributárias que defendem que se realizem as mudanças que se fazem necessárias. Por que esse verbo realizar aqui está no plural? Porque se ser a partícula passivadora, o sujeito, são as mudanças que defendem que as mudanças que se fazem necessárias se realizem. Que essas mudanças se realizem e elas se fazem necessárias. Então, temos aqui, com certeza, a letra E, com nossa resposta correta e corretíssima, as demais totalmente inadequadas ao padrão culto da linguagem. Percebeu? Vamos à questão número 4. Número 4, assinale a alternativa que está redigida em conformidade com a concordância verbal e nominal estabelecida pela norma padrão. Então, note que a VUNESP normalmente pede as questões corretas, né? Como tema paracrônica, vieram à mente do autor as inúmeras janelas e varandas que desenham uma grande cidade. Então, essas inúmeras janelas e varandas que desenham vieram à mente do autor. Então, isso aqui está incorreto, porque janelas e varandas desenham aqui o sujeito composto, e sujeito composto pede o verbo no plural. A privacidade revelada pelos objetos expostos nas varandas varia. Essa privacidade, olha só, o verbo tem que concordar com o núcleo do sujeito. Ele está colocando aqui objetos expostos nas varandas para que você não perceba esse verbo no plural como equívoco. E ele está equivocado, sim. É a privacidade revelada que varia de morador para morador, mostrando a pluralidade social. Notou aqui, então? A letra C, meu querido, minha querida. A metrópole sempre meia cinzenta, não cinzenta é adjetivo. E o que modifica adjetivo é advérbio. E advérbio é invariável, ainda mais quando significa um pouco. A metrópole sempre um pouco cinzenta, sempre meio cinzenta. Colore-se quando há luzes piscantes, o verbo haver não tem plural, perfeito, e bandeiras espalhadas pelos apartamentos. Só que aqui na letra C, nós temos esse meia equivocado aqui na parte de concordância nominal. E podem surgir diversas interpretações quando se observam atitudes alheias, ok? Diversas interpretações podem surgir, perfeito, quando se observam, ou seja, quando atitudes alheias são observadas, semelhantes a vendem-se casas, né? O C aqui é partícula, o pronome é passivador. Uma delas é o anseio por camaradagem entre os seres humanos. Tá lindo isso aqui, não há equívoco algum, tudo dentro da norma. E observando o barulho e a degradação, o cronista se indaga se os pássaros, mesmo presos em gaiolas, continuam cantando. Pássaros, mesmo presos. Ok, então vai concordar aqui com os pássaros. E fechamos a questão 4. Vamos adiante. E vamos à questão 5, aplicada pela VUNESP para a EBSER em 2020. A cenário alternativa em que a concordância verbal e nominal segue a norma padrão da língua portuguesa. O cardápio incluía inúmeras iguarias que chegavam aos convidados em pratos. O que chega aqui não é o cardápio, e sim as iguarias, porque o cardápio não chega em pratos decorados, né? Então são as iguarias que chegavam. Então note que esse que aqui é o sujeito de chegar, mas retoma um termo no plural. Logo, o verbo fica no plural. As inúmeras iguarias chegavam aos convidados em pratos decorados com flores e frutos. Homenageadas pela festa, a comitiva chilena era formada por oficiais do couraçado almirante Cochane. É isso? Cochane. É. Homenageadas pela festa. A comitiva chilena? Não. Homenageada pela festa. A comitiva era homenageada. E era formada por oficiais. Esses homenageados aqui não dá. A fiscalização das mercadorias importadas e exportadas era... A fiscalização era essencial para a atividade econômica do Império. Na noite de novembro de 1889, participava do último histórico baile imperial. Cinco mil convidados não participavam a coisa alguma. Cinco mil convidados participavam. Isso aqui foi a última festa do Império, né? Na Ilha Fiscal. Ah, no Rio de Janeiro. Por conta dos avanços das ideias republicanas, escreviam-se as últimas linhas do período imperial no Brasil, vendem-se casas, casas são vendidas, escreviam-se as últimas linhas, as últimas linhas eram escritais. Então, a letra E está perfeita, linda, e é a nossa resposta correta. Percebeu, meu querido, minha querida? Vamos à questão seis. Sem delongas. Vamos lá. Questão seis. Agente Administrativo Vale Preve 2020. Assinale a alternativa redigida de acordo com a nova padrão de concordância verbal e nominal. Olha aqui, olha, bem de acordo com as regras, hein? Um metro e meio for o tamanho das ondas. Um metro e meio foi. Um metro foi. Tem que concordar com o numeral aqui, tá? 85% das cidades de Veneza foram invadidos pela água. E aí, o que você marcou aqui? 85% é o núcleo do sujeito, que é uma expressão em porcentagem. E temos aqui um determinante, temos aqui um especificador, um substantivo que acompanha a porcentagem. Temos duas formas de concordância. Ou, vamos dizer, como está aqui, está perfeita aqui a nossa frase, 85% da cidade de Veneza foram invadidos, ou os 85% foram invadidos. Ou 85% da cidade de Veneza foi invadida pela água. As duas formas estão corretas. E a letra C, já se registraram cheias em Veneza. E não se registrou, ainda maior do que a atual. E segundo o prefeito de Veneza, serão necessários os recursos do governo. Os recursos serão necessários, tá? Porque esse aqui é sujeito, né? E perto de mil quilômetros de área florestal foi destruído pelo fogo. Nota que tem aqui uma expressão aproximativa. Mais de um, menos de dois, perto de mil. O que acontece aqui? O verbo concorda com o numeral. E mil é plural. Então, perto de mil quilômetros de área florestal foram destruídos pelo fogo. E não foi destruído. Tudo bem? Show de bola? Questão número 7 aqui de Calvin. Alô, Suzy? Aqui é o Calvin. Sabe o trabalho que a gente tem que fazer para a escola? É o meu assunto. É morcegos. Morcegos. Qual é o seu? Elefantes? Hum, bem. Você vai à biblioteca pesquisar sobre elefantes. Vai? Legal. Enquanto você vai lá, será que dá para pesquisar também sobre morcegos e tirar cópias de tudo que você encontrar? E quem sabe sublinhar as partes importantes para mim e resumir? Assim eu não vou ter que ler tudo. E aí, como foi? Como eu odeio, garotas. Então, aqui o Calvin não quer nada, né? Técnico em gestão, pinto 2020. Quer nada, Calvin. Tem muita luz assim, hein? Quer que caia do céu, hein? Mas você não. Você está aqui porque você sabe e é consciente de que é importante estudar. É importante se dedicar. Pagar o preço. Pagar o preço do seu tempo, sua dedicação. Para lá na frente você poder comer o filé e não roer osso. É isso. A vida é isso. Você escolhe. Ou come o filé agora e roe o osso depois. Ou o contrário. Você está comendo o osso agora. O filé vem. Acredite nisso. Eu creio. Vamos lá. Assinar a alternativa em que a concordância verbal ou nominal está em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa. Na ligação de Calvin para a Suzy, houveram muitas perguntas. Não, o verbo haver não tem plural com o sentido de existir, acontecer, ocorrer. Houve muitas perguntas feitas por Calvin, ok? Foi eu que ligou para a Suzy, disse Calvin preocupado para sua mãe. Vamos lá então. Isso aqui é a concordância com o pronome relativo. Eu posso fazer a concordância com o quê ou com o quem. E essa letra B aqui está podre. Não pode. Esse foi eu que ligou só é possível quando houver o quem. Foi eu quem ligou para a Suzy. Ou seja, quem ligou para a Suzy foi eu. Ou então, vamos dizer com esse quê, fui eu que liguei para a Suzy. Então, são duas formas. Fui eu que liguei. Então, note que o eu, foste tu que ligaste. Foram eles que ligaram. Fui eu que liguei. Se trocarmos esse quê por quem, fica fui eu quem liguei ou foi eu quem ligou. Então, esse foi eu que ligou não pode ser o quê, tem que ser quem. Compreendeu? Show de bola. E a letra C. A conta telefônica eram só ligações do Calvin para a Suzy. Temos aqui uma questão de técnico que cobrou a regra risca. Bem bacana. Aqui nós temos o sujeito, que é um substantivo, é um nome. E aqui nós temos a conta telefônica, né? E temos o predicativo do sujeito, só ligações, que também é o nome. E temos o verbo de ligação, que é o verbo ser. O que acontece aqui? Eu posso concordar tanto com o sujeito, dizer que a conta telefônica era só ligações do Calvin, ou de preferência com plural, como diz a gramática, a conta telefônica eram só ligações do Calvin. Portanto, essa questão aqui tem a letra C como correta e é a nossa resposta, nosso gabarito. A letra D. As crianças pediram a professora... Isso aqui é um erro muito... Para muita gente, é difícil de perceber a letra D, hein? As crianças pediram a professora que as liberasse do trabalho. Que a professora liberasse as... Que a professora liberasse essas crianças. Perceber que esse liberasse aqui é singular, porque concorda com a professora e não com crianças, é peculiar, hein? É um diferencial. As crianças pediram a professora que essa professora as liberasse do trabalho. E eu tirava cópias de quaisquer livros. Esse qualquer tem uma peculiaridade, como você já sabe, que é a concordância no plural. É plural de qualquer, o plural no meio, tá? Então, qualquer livro, quaisquer livros estavam esgotados. Portanto, a letra C é a nossa resposta mesmo. E, finalmente, a questão número 8, nossa última questão desta aula. A cenária alternativa que preenche as lacunas do enunciado a seguir, de acordo com a norma padrão de concordância. E aí? Já fez? Já preencheu? Então, vamos comigo aqui. Dadas as proporções, não pode ser dado aqui, é semelhante àquela forma do é preciso, é necessário, é bom. Então, se tem um artigo, se há um determinante como temos aqui, olha, tá vendo aqui? Esse determinante pede a concordância. Então, dada a proporção, dadas as proporções. Com isso, então, já eliminamos A, D e E. Então, as vias da redondeza, elas foram interditadas e só com isso aqui, já podemos marcar a letra B de bola como nossa resposta. Percebeu como foi direto isso aqui? Então, dadas as proporções do acidente, foram interditadas as vias da redondeza, ficando proibido às pessoas. Então, trafegar é proibido pelo local, pois ainda havia foco, pode ter plural, de incêndio dispersos nesse local. E então, e aí? Entendeu como é cobrada a concordância verbal e nominal na VUNESP? Sente-se preparado? Se for o caso, reveja essa aula. Mande uma pergunta pra mim que eu terei o prazer de te responder. Espero que você tenha entendimento pleno desse assunto e vamos passar para o próximo, que é a regência verbal e nominal. Mas isso será na próxima videoaula. Eu te aguardo.